E aí galera, mais um vídeo aqui pro nosso canal, pessoal, no vídeo de hoje, bora dar uma olhada em jogadas que fizeram o oponente aqui parecerem burros, beleza? Eu ia falar outra palavra aí, idiotas, né? Enfim, acho que todo mundo conseguiu entender já. Jogadas humilhantes, né rapaziada, aqui no mundo do futebol. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, a ideia do vídeo. Deixa aí seu like já no começo, caso você tenha curtido. E é nóis, bora rapaziada. Começamos aqui com o Cristiano Ronaldo. Mano, essa jogada foi muito esquisita, né? Essa jogada foi muito estranha, mano. O Cristiano meteu o drible todo e saiu meio errado aqui, ó. Foi uma parada muito estranha, cara. Coitado do Cristiano Ronaldo. Foi um papai Cristo. Essa foi humilhante. Nossa senhora. Essa, nossa senhora, irmão. Cacete. Essa daí foi muito humilhante. Eu tenho um problema em reconhecer o Dele Alli com esse visual aí, mas é o Dele Alli ainda, né? Ó o Mbappé também aqui, dando tapa na frente. Meu pai amado, passando de 5, 6 pessoas. Ó o Mbappé, né, cara? Olha esse corte. Mano, esse corte no meio. É a maior maldade que a humanidade já viu, mano. Pelo amor de Deus. Ó, o tapa. Que golaço, cara. Que sensacional, irmão. Mais uma vez. Na corrida não tem como. Tu nunca vai alcançar o Mbappé, né? Esse tapa por cima. O Mbappé perde muito gol, mas mano, quando ele faz, irmão. Quando ele faz, ele faz. Olha a frase clássica. Quando ele faz, ele faz. Ó o Phil Foden. Caraca, fazendo gol tudo sozinho, irmão. Uma forminha. Beleza, essa jogada aqui do maluco lá do Crystal Palace. Foi conduzindo, foi conduzindo, 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 conduzindo. Nossa senhora, até errei. Foi golaço. Meio esquisito, a bola desviou em algum lugar? Nossa. Meu pai amado, que tapinha, hein? Que golaço. O mínimo necessário pra passar, né? Ó o Messi. Essa jogada do... Mano, se o Messi faz esse gol, irmão. Eu paro, na moral. Se essa bola entra... Cacete. Ele sai driblando... Ele dribla o time todo, irmão. Caraca. Ó o Foden aqui contra o PSG também. O Foden é muito habilidoso, né? Traoré aqui, que drible sensacional. É o Neymar aqui também. Que passe. Meu pai. Eu não vou nem falar nada, cara. Ó o Traoré botando na frente aqui. A galera tentando parar o Traoré, mas é complicado, né? Quando ele consegue dar o tapa na frente... Meu pai amado. E essa bola do Ibra também. Simples, né, cara? Só ele dá uma levantadinha e um passe de... Parece ser simples. Parece ser fácil, né? Essa girada aqui também sensacional. Nossa, o maluco sai girando em cima de todo mundo, irmão. Quer nem saber de nada. Ainda faz o gol ali no final. Ó o Pogba. Ó o Dream do Pogba. Nossa. É muita classe, né, irmão? É o Gerson do Manchester United, o Pogba. Ó o Iberri, malucaço, irmão. Que doidão. Que doidão. Essa bola aqui do Insigne, fantástica. Traoré. Irmão, na moral. E eu compraria o Pay Per View pra ver uma corrida de 100 metros rasos Traoré contra o Mbappé. Na moral. Ia ser muito legal, eu acho. Ó o Messi dando aula de drible aqui. Pena que ele não conseguiu, né? Dar o tapinha por cima. Imagina a felicidade do... Bright White de poder comemorar um gol com o Messi, né, cara? Cavani também fazendo um baita golaço aqui. Humilhando demais. Conduzindo aqui o jogador, cortando pro meio. Mais uma vez. Nossa, costurou todo mundo. Fez um baita de golaço. Monstro. Golaço. Nossa, uma cortada extra ali, né, cara? Coitado do jogador. Ó o gol de letra do Benzema também aqui. Foi bem legal, né? Quando aconteceu. Golaço. Ó o Pedro, cara. O Pedro também jogando muito lá no time do Roma, né? Chutando de fora da área, fazendo gol. Ó o Neymar, cara, contra o Manchester United. Claro, né? O Neymar tá carinho de todo mundo, irmão. Sai daí, Fredão. Papo reto. Nossa. Ó o Alexander-Arnold. Uff. Isso é Ronaldo. Até o Fred, né? Metendo mó... Mó driblezinho sensacional pra cima do De Bruyne. Ó o João Félix. Caramba. Ah, esse drible aí eu já tinha visto, né? Contra o Dembélé. Faz um tempo que eu não vejo nenhum lance do João Félix. O Sané aqui também brincando com a galera lá do Lázio. Ó o Sergino 10. A única jogada boa que o Sergino 10 fez na carreira dele no Barcelona foi essa aqui até hoje. Jogou muito nesse dia aí também, né? Ó, mais uma boa jogada do Sergino. Só pra calar minha boca, né? Que eu dei uma criticada, né? Ó o Morata que tá tentando marcar. Ó o Arthur tentando marcar o Messi, coitado. Parece um bobão, né, mano? Então o Messi faz todo mundo parecer bobão. Nossa. Esse... Ó o Ben Arfa, caramba. O Ben Arfa. Impressionante, né? Até hoje o cara aparece com uns driblezinhos muito loucos. O Sancho aqui metendo a caneta no Pamircano. Ó o Aspiricueta, irmão. Que bola. O Illicit. Illicit é o brabo, né? Illicit é liso demais, cara. O Illicit tinha que ter um 5 de estrela no FIFA, mano. Na moral, de skill. Na moral. Ó o Colma. Caraca, irmão. Ligando o jato aqui também. Mbappé colocando na frente. É o Piquet tentando segurar a camisa dele. Sem força, né? O Pepe, cara. Lá do Arsenal. Bolaço. Meu pai amado, cara. Ó o Davi Luiz da Dbweb lá. O Davi Luiz da Cracolândia. Tendo marcar o Mbappé. O Pog vai metendo no elastiquinho aqui, ó. Caraca. Nossa, mais uma caneta. Nossa, pessoal. Caramba. Pedri também saindo jogando aqui muito bem. Lukakão. Perdendo a bola pro Smolens. Ó o Smolens, rapaz. Caraca. Tirou o Vidal ali. Facinho. O Lamela. Dando um drible de futsal aqui também. Ó o Benzema. O garoto Benzema. Nossa. Que isso, irmão. Caraca. O Mbappé faz... O Mbappé faz golaço muito louco também, né? Acho que eu nunca tinha visto esse gol aí antes, não. Enfim. O Maximan aqui também. Lá do Newcastle. Golaço. O Maximan joga muito, né? Enfim. Gabriel Jesus aqui também. E é isso, rapaziada. Vai acabar aqui o vídeo. Mano, quantos golaços aqui, hein? Que a gente deu uma olhada. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like. Comenta aí o que você achou mais absurdo. Eu acho que talvez o que eu tenha achado mais absurdo foi... Eu gostei muito de uma jogada que o Traoré fez. Né? Tem aquela jogada do Messi que ele quase faz o gol também. É sensacional. Olha essa jogada do Traoré aqui contra o Everton. Né? No Wolves contra a Everton. Olha essa jogada aqui, irmão. Caraca, bro. Ainda dá o tapa na frente. Tem que chegar o do Corré igual um caminhão atrás. Pra tentar parar o Traoré, né, cara? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, então. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. E é nóis, galera. Um grande abraço. Valeu. E até o próximo.